Otto resolverá colocar um ponto final na sua relação com Moretti e desmascarar o vilão de uma vez por todas. Após denunciar o bandido para a polícia, ele procura o dono da construtora e revela todos os planos do marido de Guida contra o ricaço, que ficará em estado de choque. Nos próximos capítulos da novela Travessia, Otto mudará de lado e jogará a sujeira de Moretti no ventilador, após ter sua vida ameaçada pelo mau caráter. O mocinho será mais esperto e faz uma proposta tentadora para o pai de Chiara. Eu te ajudo a derrubar o Moretti, em troca, o senhor precisa me ajudar a me livrar dele. Tenho tudo o que você precisa para colocá-lo atrás das grades, vai dizer Otto. Com uma grande oportunidade de acabar com o seu maior rival, o empresário não pensa duas vezes e aceita se unir ao rapaz. Será que ele é capaz de contar toda a verdade e desmascarar o vilão? Tudo indica que sim. Moretti vai ser preso e pagar pelas maldades cometidas. O vilão vai chorar feito um bezerro desmamado, ao perceber que perdeu tudo. E tudo começa depois que o hacker descobre que o Moretti quase conseguiu tirar sua vida. O vilão tenta atropelá-lo, mas acaba errando o alvo. Logo após isso, o namorado de Brisa será alertado por Stênio que ele e a Maranhense estão correndo o risco de morte. Indignado com as atitudes cruéis do mau caráter, Otto então se sacrifica e se afasta de Brisa por medo de perdê-la de vez. A princípio, a mocinha não entende muito bem a situação, mas depois acaba aceitando, tendo em vista que não suportaria ficar longe do seu grande amor. O galã resolve reagir, e sua única maneira é tentar ir a favor do que Moretti sempre foi contra. O ricaço, o dono da construtora. Otto reúne todas as provas de que Moretti sempre fez de tudo para derrubar o pai de Chiara. Em uma conversa com Van Damme, ele diz. Cara, não sei se é muita loucura o que eu vou fazer, mas é a minha única saída. O amigo diz. No que você se meteu em Otto? Cara, se abre comigo, eu tô aqui para te ajudar. O rapaz então agradece a preocupação do amigo. Eu te agradeço de coração mesmo, mas por enquanto eu não posso falar nada. Hoje vou me encontrar com uma pessoa muito importante, e esse encontro pode mudar a minha vida para melhor ou para pior. Eu não sei, só sei que vai mudar. O personal diz. Cara, tudo bem, mas lembre-se eu sempre estarei aqui. O hacker rebate, eu sei disso meu amigo. Você tem sido um bom amigo durante todo o tempo. Depois, veremos Otto chegando no escritório do pai de Chiara. Soube que você esteve aqui mais cedo me procurando. Disse que queria falar comigo. Eu estive sim. Eu preciso muito falar com você. Já adianto é coisa séria, algo do seu interesse. O empresário fala. Do meu interesse, como assim? Será que você pode ser bem mais claro? Bom, em primeiro lugar, quem é você? Eu não te conheço, pelo menos não estou lembrado. E o hacker será direto. Prazer, meu nome é Otto. Eu trabalhei com Moretti. Assim que o mocinho diz que trabalhava para Moretti a expressão do ricaço já muda, até o seu olhar se contorce e aquele sentimento de ódio vem à tona. Olha, se for mais um golpe daquele canalha para cima de mim, pode dar meia volta e sumir daqui. Aquele maldito me fez muito mal. Se veio aqui para me falar sobre ele, olha, eu dispenso. E o amigo de Van Damme fala. Não, muito pelo contrário. Vim aqui em missão de paz, eu encerrei meu trabalho com Moretti. Aconteceu algumas desavenças entre nós, e depois disso ele tentou me matar. É isso, ele quer acabar com a minha vida. O empresário se assusta. Ele quer te matar? Vem do nível do Moretti mesmo destruir vidas. Olha, e por que você acha que eu acreditaria nisso? Otto surpreende o ricaço. Por tudo isso aqui. E um pouco mais que está comigo. Dirá o hacker jogando em cima da mesa do empresário. Todas as provas que Moretti está por todo esse tempo tentando arruinar com a vida do pai de Kiara. Em choque, o ricaço pega as provas e diz. Como é que é? Então foi aquele patife que fez essa trapaça no processo de licitações dos casarões em São Luís. Maldito! Eu sabia que tinha dedo dele naquilo. Tem muito mais coisas, e está tudo comigo. Dirá o hacker. O dono da construtora vai ficar em êxtase em saber que finalmente poderá acabar com seu maior rival. Rapaz, você está disposto mesmo a me ajudar? Porque se a sua resposta for sim, precisa me contar tudo, entendeu? Me conte tudo. Ele rebate. Estou disposto sim. Eu não aguento mais ser perseguido pelo Moretti. Eu só quero viver em paz, só isso. Em primeiro lugar, eu já prestei queixa contra aquele babaca. Ele me agrediu, tentou me atropelar e por fim acabou atropelando outra pessoa inocente. Olha, esse cara não tem limites. Ele é capaz de fazer qualquer coisa para se dar bem na vida, qualquer coisa. O dono da construtora diz. Eu sei bem disso, sei muito bem. A partir daí, a união entre o ricaço e Otto ficará cada vez mais forte. Diante de todas essas provas não vai demorar muito para que consigam colocar Moretti atrás das grades. O vilão ainda afirmará que Otto sempre foi seu cúmplice. Porém, o dono da construtora colocará um de seus melhores advogados à disposição do mocinho, que conseguirá escapar do marido de Guida. E quem não gostou nadinha dessa aproximação entre os dois foi o Ari. O rapaz agora é rival do galã, já que ele ficou com Brisa. O filho de Núbia será tão sem noção ao ponto de procurar o sogro e exigir que ele expulse Otto da empresa. Porém, a reação do empresário deixará o traidor de Brisa com a cara no chão. Mas antes de continuarmos com o vídeo, já peço que se possível clique no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisará sempre que surgir um vídeo novo da novela Travessia. Diante de todos esses acontecimentos, quem merece terminar a trama feliz ao lado de Brisa? O Ari ou o Otto? Me conte aí nos comentários. Aproveita e me fala também de qual cidade vocês estão vendo este vídeo. Eu sou de Itapitinga, Bahia. E vou deixar um coração em cada comentário. Bora continuar. Ao chegar na sala do sogro Ari diz. Olha eu acho que tá na hora do senhor colocar esse rapaz para correr daqui. Ele já fez o que tinha que fazer, trouxe as provas que o senhor precisava. Mas não acho que ele seja de confiança. Mas para surpresa do namorado de Kiara, o empresário já terá se apegado com o Otto. Pelo contrário a Ari, o rapaz é inteligentíssimo, está me ajudando muito neste processo. Ele vai ficar aqui o tempo que eu achar necessário. Louco de raiva o arquiteto diz. Tudo bem, faça o que o senhor achar que tem que ser feito. Mas depois não diga que eu não avisei. Vendo a insatisfação do Genro, o dono da construtora rebate. Por que você tem tanto ódio desse rapaz? E pelo fato dele estar com sua ex-mulher. Ari você está com a minha filha agora. Achei que você tinha esquecido esse assunto. Se você gosta da minha filha de verdade, como você diz, não tem por que ficar mal com a presença dele aqui. O filho de Núbia tenta disfarçar. Certo, o senhor está certo. Não está mais aqui quem falou. Com o passar dos dias, o ricaço vai se apegar cada vez mais com o Otto. Ele descobrirá que o hacker se parece muito com ele, o coração gigante, a fome de justiça e o desejo de crescer na vida. O rapaz vai de fato se tornar o braço direito do pai de Kiara na empresa. O próximo vídeo que está aparecendo agora na sua tela, tem mais uma notícia incrível da novela Travessia. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, agora clique e assista. Beijo no coração de todos e até a próxima pessoal.